Oi pessoal, quero mandar um recado aqui para todo o pessoal da área da cultura, para os artistas de todos os ramos. Na quinta-feira, a Câmara dos Deputados vai votar o projeto 1075, projeto elaborado pela Benedita da Silva, pela Jandira Feghali e por mais um monte de gente que participou na luta de garantir as condições de sobrevivência dos nossos artistas. É fundamental, eles estão sendo muito prejudicados por essa situação da pandemia. Alguns poucos podem fazer lives milionárias com patrocínio de grandes empresas, mas a maioria dos artistas, não só dos artistas, de todos aqueles que trabalham na cultura, de cenógrafos, de técnicos, de iluminadores, de fotógrafos, é uma situação muito difícil. Muitos deles não foram incluídos naquele abono de emergência. E o projeto 1075 é o projeto que faz justiça, que garante as condições de sobrevivência, que garante o cumprimento do orçamento do Fundo Nacional de Cultura, para que os projetos possam continuar e o povo possa poder continuar trabalhando. Nós estamos apoiando esse projeto e vamos lutar para que ele seja aprovado na Câmara, no Senado e sancionado. Essa é a luta do nosso partido, o PT, junto com todos os partidos da oposição. Um grande abraço a vocês! Tchau! Tchau!